FALTA Douglas Costa Os palmeirenses vão reclamar O árbitro achou normal a disputa Douglas Marcos Rocha Ele gingou na frente do ótimo Gustavo Podia até ter aberto Pra encher o pé no gol Aí foi aquele ponta habilidoso O Grêmio vai trazendo com o Thiago Olha pra um lado tem o Diego Olha pro outro tem o Alisson Tocou a bola no Alisson Chegou o Cortes Chegou também o Douglas Cruzamento Cabeçada do Diego Grande defesa do Everton Thiago Santos tenta a jogada Jogou mal toda a vida Eu não fiz nada Eu tô parado Olha que defesa Essa diária Concordo com o casa O Douglas Costa é o grande destaque Da primeira etapa Participativa O jogador que tá sofrendo faltas Que tá criando as melhores oportunidades Ele passou do momento do ombro E atingiu as costas do Marcos Rocha Aquela imagem esclarece O pênalti tem que ser marcado Vamos ver a decisão do Sábio Pereira Sampaio Tá com pinta de quem vai dar pênalti Prendo no gol Rafael Veiga na bola Gol Tem um índice de aproveitamento espetacular Em cobranças de pênalti 18 pênaltis Batidos E um errado Desde 2018 Quando ele ainda tava no Atlético Paranaense Olha ele aí Recebeu Bateu pro gol 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 Se nos pênaltis ele resolve Na bola rolando Também O artilheiro do Palmeiras Guarda É o partido Rafael Bateu direto pro gol E deu trabalho Esquentou a mão De Breno Vai bater pro gol Vanderson Mais uma do Everton Ele faz da velha Deixa eu ver Chutou o Vanderson Rebateu O Everton Campaz Arrumou Tocou a bola E recebeu de volta Do Cortez Elias bateu pro gol É a posição de impedimento Que está sendo checada Esperamos que seja rápido Anulou o gol Danilo tentou a jogada Lá dentro da grandeira Pro Danilo Barbosa Arrumou Jogou Pro Luiz Adriano No meio do caminho Breno Gol Faz festa Porque confirma A sua Quarta vitória Consecutiva No campeonato Garante mais três pontos Traz mais uma vitória Pra casa Jogando fora